Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, a pedido de uma amiga, o meu casalzinho de York. Gente, para quem está me acompanhando aí desde o começo dos vídeos, eu sempre disse que nos meus vídeos vão aparecer cachorro, criança e gente, eu vou mostrar para vocês, essa daqui é a Cristal, ela tem dois aninhos, gente, olha, é a minha pequenininha, eu adoro ela, de paixão, eu perdi uma com 19 anos o ano passado, em dezembro e essa daqui é minha companheira e tem uma xim também, que é o meu companheiro, é o Dudu, ele tem um aninho. Vem cá, Dudu, vem cá, vem para o fim. Esse daqui, gente, olha, ele é muito levado, muito serelepe e gente, eu vou estar mostrando para vocês também como eu faço o lacinho dela, eu que faço os meus lacinhos, não compro e espero assim que vocês gostem, que vocês curtem aí. Olha, gente, esse daqui é um pompomzinho, tá vendo? Mas esse pompom aqui, eu comprei ele pronto e fiz os lacinhos dela, mas eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço o outro lacinho, aquele mais simplesinho, tá? Eu não compro, eu mesmo que faço e eu vou estar mostrando para vocês aí nesse vídeo, tá bom? Então, gente, o que a gente vai precisar? Eu uso para a minha york 10 centímetros de fita, tá? Porque ela é pequenininha, então eu uso 10 centímetros, mas se o cachorro for maior, como o shih tzu, né? Vocês podem estar botando 15 centímetros. Não uso elástico, gente, só uso essas buchinhas aqui, porque o elástico arrebenta muito o cabelinho dela, então eu não uso o elástico, tá? E enfeites. Aí, enfeite é a gosto de vocês, ó. Meia pérola, tá? Esse daqui eu tinha um pingente, aí eu arrumei ele, ó, e vou fazer um lacinho branco para ela agora para o Natal. Então, gente, aí o que a gente vai fazer? Cortei um pedaço da fita, né? Olha, pega com isqueira essa ponta aqui, ó, e vocês queimam ela, para ela não desfiar, tá, gente? Mas cuidado para não queimar a fita, tá? Olha, passa dos dois lados. Isso é só para ela não desfiar, tá? Essa branquinha aqui também é a mesma coisa. É só pegar a fita, dobrar, segurar aqui do outro lado, olha. E aqui passar um vai e vem, tá? Quem quiser colar, põe a cola instantânea e cola. Eu prefiro passar uma costura, tá? Ó, passei um vai e vem, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Você pega a linha, passa por dentro aqui e pronto. Aqui agora só dá um nozinho, gente, olha, um nozinho só. Tá? Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a buchinha, essa buchinha vermelhinha aqui, vou colocar aqui, ó. E vou costurar aqui. Finalizei, já coloquei a buchinha. Aqui agora eu passei um pouquinho de cola ali e é só colar. Ó. Finalizei com um enfeitezinho, olha. Olha que gracinha que ficou, olha. Eu não uso o elástico, tá, gente? Eu sempre uso mesmo, é a buchinha, tá? E espero que vocês gostem aí. Esse aqui eu fiz também, olha. Que esse daqui eu vou usar nela no fim do ano. Olha que gracinha. Olha, colei atrás. Olha. E espero que vocês tenham gostado aí. E fica com Deus aí. E um grande beijo. 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 Obrigado.